Boa tarde, eu sou o Tamaro, médico ortopedista e acupunturista há muitos anos. Trabalho com empresas e coordenando programas de atenção à saúde e atendendo pacientes individualmente através de técnicas da acupuntura. E estou desenvolvendo também um trabalho sobre os cinco movimentos na sua aplicação clínica e na vida em geral. A pulsologia é uma das ferramentas mais importantes dentro do diagnóstico da MTC, com certeza. E o domínio adequado dessa técnica, dessa arte, é fundamental para o trabalho de um bom acupunturista. Ou de um bom terapeuta que acompanhe a problemática e a dialética da medicina tradicional chinesa. Então é com muito prazer que eu estou acompanhando esse curso do professor Baldam e recomendo para profissionais de todos os níveis. Muito obrigado.